E cá estamos hoje pra falar do episódio 2 de Not Me, esse drama que tá dando que falar. Eu tô amando assistir, então eu vou contar pra vocês o que eu achei deste segundo episódio. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Camila e hoje a gente tá aqui pra comentar de Not Me. Eu não esqueci, eu tô um pouco atrasada, tô quase saindo o episódio 3, mas essa semana teve tanta coisa acontecendo que o episódio, o vídeo, né, só tá saindo hoje. Mas enfim, vamos falar sobre o episódio 2 de Not Me. Eu tô amando esse drama, tô achando a produção maravilhosa. E já quero falar logo de cara, assim, que eu amei muito a cena final que eles tão andando de moto, o White e o Sean. Aquela filmagem foi muito bacana, com a música de fundo e tal, assim, é uma vibe muito diferente. Eu tô achando que a vibe de Not Me é diferente de qualquer outra coisa que a gente já viu em Boys Love. É uma história muito inovadora, assim, saindo completamente do padrãozinho. Então eu tô muito feliz e, enfim, nesse episódio, eu ainda continuo muito confusa. Eu não sei vocês, talvez quem leu a novel não esteja, mas eu tô super confusa com a história. Ainda não tô entendendo, né, exatamente o que que tá acontecendo. Então, assim, ainda não entendi, se vocês quiserem me explicar, não entendi exatamente por que que eles não gostam daquele cara e queimaram a casa dele. Eu sei que tem razões políticas por trás, então talvez eu seja um pouco lenta e não tenha entendido. Mas eu não entendi, eu assisti e eu não entendi. Então se vocês quiserem me ajudar, se vocês entenderam se realmente foi explicado e eu que não entendi. Então me expliquem por que que eles queimaram a casa do cara, porque não entendi. Foi ideia do Black e eu imagino que ele tem razão e que tem um motivo sério por trás disso, assim, que não seja só pra vacalhar. Mas eu gostaria de entender melhor a história, eu tô um pouco perdida. E vocês falaram também que o Sean, ele já, provavelmente já imagina que o Black, não é o Black, né, que na verdade é o White. Não sei ainda, assim, eu tô um pouco confusa, porque em alguns momentos não parece que ele sabe, mas em outros momentos pode ser que ele saiba sim. Então, gente, não sei. Bom, a química dos dois, né, continua ótima. A gente tá a passos lentos, né, vendo como é que vai se desenvolver isso. Eu também gosto muito do Graham. Vocês falaram, né, que ele e o Black são um casal na novel. E tem os bonequinhos, né, com o G e o B no quarto do Black. Então, dá a entender que eles têm uma relação muito próxima, o Graham é muito fofo. E provavelmente, né, vai acontecer alguma coisa, o Black vai voltar, né, a gente já viu no trailer que em algum momento ele vai estar de volta. E aí a gente vai ver o desenvolvimento, provavelmente, desses dois casais, né, do Sean com o White, que já deu pra notar que, com certeza, né, o Sean já tá meio abalado, assim. Ele já tá confuso, mas ao mesmo tempo, né, ele parece dando indícios de que ele possa vir a estar interessado, digamos assim. É que teve pouco, né, de desenvolvimento. Essa história é interessante porque não foca tanto no romance, né, claro, foca muito mais nessa dinâmica, assim, do que tá acontecendo. Então, como são vários episódios, eu acho que vai rolar mais a Passos Dentos e tudo bem, né, porque a gente tem um outro plot maior por cima disso, que é toda essa história da gangue e como que o White vai descobrir quem é que foi que traiu o Black e como que o Black foi parar naquele lugar. Eu ainda acho que foi o Todd, não sei, gente, eu não vou com a cara dele. Sim, ele é maravilhoso, mas, quer dizer, maravilhoso no sentido de ser bonito, quando ele aparece, tipo, nossa, ele é muito bonito. Mas, assim, eu não vou com a cara dele, não, eu não confio nele e eu acho que ele tá metido em alguma coisa e eu acho que provavelmente vai ser isso. Eu tenho certeza que não é nenhum dos meninos da gangue, se for, vai ser muito estranho, porque eles agiram como o próprio White concluiu. Eles agiram muito tranquilamente quando ele chegou lá e nenhum deles estava, tipo, surpreso pra ele estar vivo ou alguma coisa do tipo. Então, eles provavelmente não estão metidos nisso e aí eu quero ver, eu quero descobrir, né, como que o Black chegou a tal ponto, como que fizeram isso com ele. E também eles mostraram a história, né, o White vivendo a vida dele também, que eu já tava confusa, reclamei não, né. Falei disso no último vídeo, que eu tava confusa se eles iam mostrar ele na outra vida ou se ele ia simplesmente abandonar a vida dele pra virar o Black. Não, ele, é, vocês viram que ele foi lá fazer o teste e tal, mas assim, ainda tô surpresa de como que o pai dele não percebeu nada, porque o menino tá, ele tá muito mais tempo, né, vivendo a vida do Black do que a vida dele. Enfim, eu ainda acho que isso vai dar ruim também. E o Yoki, que é o outro cara do grupo, né, da gangue, eu ia falar da banda já, tô bem louca. Ele, do nada, assim, ficou interessado no boy que tava lá pichando a casa, quando eles entraram e botaram fogo na casa e tinha o menino lá fazendo as artes dele, né. E aí, ele, eu notei, gente, que ele ficou bem interessado no menino, assim, bastante interessado. Então, acho que vai dar coisa aí também, não sei, tô suspeitando que vai dar alguma coisa, porque ele ficou, assim, realmente bem, bem impactado com o cara. Achei aquela sequência muito legal, inclusive, que eles colocam fogo na casa. Assim, acho que eles botaram de verdade, né, acho que a casa real tava pegando fogo, porque foi muito realista toda aquela sequência. E bem agonizante também, quando o White tentou voltar lá pra salvar o cara. E quase que ele foi pro saco, né, e aí, por sorte, o Shen salvou ele. Então, assim, ação, perfeito, nota 10. A filmar as câmeras, trabalho de câmeras, tá ótimo também. A atuação deles eu não preciso nem comentar, tá, assim, fora de série. Eu tô gostando muito de assistir esse drama e já tô super ansiosa pros próximos episódios. Contem pra mim o que vocês estão achando aqui embaixo, se vocês estão gostando também. O que vocês acham que vai acontecer aí nos próximos episódios. E se eu esqueci de alguma coisa, eu comento aqui embaixo com vocês, porque já faz alguns dias que eu assisti e talvez eu tenha esquecido de algum detalhe. Eu tenho, eu sou o tipo de pessoa que, se eu não gravo, se eu não sento e gravo o vídeo no dia que eu assisto, depois eu esqueço de algumas coisas, assim. Então, assim, já faz alguns dias que eu vi e eu tô um pouco esquecida. Mas é isso, eu acho que é isso. Eu acho que eu lembrei do principal pra falar pra vocês. E aí, semana que vem eu vou tentar vir mais cedo com a minha análise do episódio 3. E, a não ser que não tenha nada muito impactante pra comentar, daí eu vou fazendo, tipo, de dois em dois vídeos, assim, pra ter mais conteúdo aqui pra falar pra vocês, tá bom? Como que vocês preferem? Vocês preferem que eu faça semanal mesmo, que sejam vídeos curtos, ou vocês preferem que eu junte dois vídeos, dois episódios no mesmo vídeo, aí eu faço um vídeo mais longo? Falem pra mim aqui nos comentários. É isso então, gente. Por hoje eu vou ficando por aqui. Feliz Natal pra vocês, né? E a gente se vê na semana que vem com mais vídeo. Super beijo e até lá.